Roaçando o Filho Roaçando o Filho As vezes paro falando do seu vlog assim E agradeço porque em muitos corações eu toco Tô muito longe de perder o foco Peço mais e agradeço pelo pouco que tem o meu pai Mas não tem Davi porque aqui não tá fofo Pra onde a bem pode vir já tá cheira mofo E esse trono só tá já esperando um pouco Toda a mata chora pra morrer Me dá me jato bem linda tá cheia na LV Vou aguentar você Não tenho disciplina porque eu sou MC Mesmo com problemas na vida eu e a minha tropa to lhe nação Mesmo com problemas na vida eu e a minha tropa to lhe nação Sem pilha perto no jeep tô todo fresco Grito amém Eu sou que está vivo mas agora eu vivo bem Disco vai ter um filho Vê socorro meu peruguém Consistência do guiado Eu não vi em ninguém Mas pai Também exageraste um adosso Era suposto nos peço um pouco de chico mas agora tô apopendo o pescoço E mãe Olhe e proteja o teu filho Reza com os reiras também conseguirem O seu objetivo me brilha sozinho Também tão flat só falta asas Ainda assim é o avião Quero dar facada no mofo mas vou exigir comissão Calma mano não quero teu pão Eu só quero fazer um milhão Fica atenção e não me interessa Tipo a tua opinião E agradeço porque muitos corações eu toco Tô muito longe de perder o fogo Peço mais e agradeço pelo fogo que tem Mas pai Mas não tenta vir porque aqui não tá fofa Toda bem poder e já tá cheira mofa E esse trono só tá cheira esperando o mofo Ei, ei Tu anda mais tá chorando pra me ver Cada mês eu pego em mim já tá cheira e de ver Aguenta você Não tenho disciplina porque sou MC Ei, 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 ei Memo com problema na vida E a minha tropa tamo nação Ai, ei, ei Memo com problema na vida E a minha tropa tamo nação Mando com a minha tropa Mato e vivo pela tropa Ver o preto fodido numa broca Todos reais calaram a boca Contem uns que viraram as costas Hoje tamo a encontrar respostas Não recebeste a falda tropa Butei o sumão em um dedosta Eu só ando com a droga, mato e vivo pela droga Preto fodido numa prova, todos reais calaram a boca Ontem me exprimiram as costas, pois estão a encontrar respostas Não recebeste a volta a copa, não tem o sumô e não te gosto Eu só ando com a droga, mato e vivo pela droga